De guia os nossos convidados Márcio Balas e os jurados do programa Esse Artista Sou Eu Márcio Balas e três jurados Eu tenho que ir bem na entrevista Vocês estão me julgando agora ou posso relaxar? Tempo todo, velho Tempo todo? O Papai Noel fica vendo se você foi bonzinho durante o ano O ano inteiro, exatamente o que eu tava falando Agora é o seguinte Hoje foi o último dia do programa da Patrícia Porque ela tá saindo licença maternidade E segunda-feira que vem As noites de segunda-feira fica com vocês Com nós Com esse artista sou eu Com esse artista sou eu Vamos ver um trechinho e voltam pra comentar Vamos Sejam todos muito bem-vindos Eu sou Márcio Balas e esses são nossos jurados Thomas Hot Que grande artista você é Cisamorano Você arrasou Você arrasou E Miranda Eu quero ver alguém te bater hoje Sete artistas Chegou o momento Vamos divertir pra caramba Estou muito preparado Estou bem a acrescentar a minha carreira Vamos curtir, vamos cantar, vamos dançar É uma responsabilidade muito grande Então chegou a hora Interpreterão a cada semana um grande nome da música nacional ou internacional Eu quero buscar algo mais Todo cantor tem um pouco desse lado de intérprete Estou bem ansiosa, vamos ver o que vem por aí Sensacional Esse artista sou eu Miranda, Assis, Tomás e Márcio Qual a diferença do esse artista sou eu Para o programa da Patrícia? A diferença é que no nosso programa São sete artistas que passam a temporada inteira Sete artistas que são cantores, que têm carreira A Patrícia recebia anônimos que tinham sonhos em se transformar no cantor Cada vez era um Isso No nosso caso é o pesadelo deles Tem que se transformar É o contrário Porque a gente está ali julgando, saca? Mas o mais legal é que não tem eliminação Vai se pontuando até o final São quantos episódios por temporada? Acho que são 13 13 episódios 13 episódios Exatamente Com famosos Isso Encarnando Ídolos da música Exatamente A cada semana tem um sorteio E eles sortem Então numa semana ele pegou a Beyoncé Na outra semana ele vai pegar um outro artista Mulher pode pegar homem no sentido de Não pegar homem no sentido de pegar mesmo Mas no sentido de Interpretar homem E homem pegar mulher também E homem pegar mulher também É uma loucura Entendi Mas é só cantar? Ou tem que Tudo Tudo Tem que ser o cara Dançar Dançar Se vestir Falar 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 Se mexer Tudo Quer dizer Se o cara quiser ser Michael Jackson Tem que ter um camarim com criança Para ele também Para aquecer Para aquecer antes Para o cara entrar no negócio E se a pessoa pega um artista Que ela odeia Eu não gosto desse cara Vai ter que fazer igual É a chance dele se curambar com o artista Não Importante Danilo É assim Tem essa história de homem Fazer o papel de mulher E vice-versa Entendeu? Então De repente Você Você vai lá Bate E tem que fazer a Lady Gaga Na semana que vem Ou enfim Ou uma Madonna Para o Danilo ia ficar fácil Porque ele já tem a voz fina Deve ser difícil Um homem pega uma mulher Um homem pega a Beyoncé Se ferrou Uma mulher pega uma cantora da MPB Se ferrou É isso aí Vai interpretar como? Quais são os competidores dessa temporada? Tem o Léo Maia Léo Maia Me ajudando aí Seang Léo Maia é filho do Tim Maia? Filho do Tim Maia O que será que o filho do Tim Maia vai fazer? Opa Então é Legal Imagina se caia o Léo Maia Para fazer o Tim Maia O julgamento de vocês Imagino que seja muito pesado Lindo Mas vocês vão estar Muito mais pesado Para julgar ele Claro Eu estou sempre pesado igual Às vezes mais pesado ainda Mas seria mais difícil Para ele talvez Para fazer uma pessoa de casa Talvez Então tem a Li Martins Léo Maia Produtora do Rouge A Li Martins Produtora do Rouge Vanessa Jackson Vanessa Jackson Siang 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 Fez casa dos artistas Uma semaninha para aprender aquela letra Pelo menos Ah tem uma galera que ajuda Tem uns coaches assim Que cuidam da parte de dança Para ajudar Da voz São três treinadores Um cuida da parte de campo Um cuida da parte de coreografia E o outro cuida da parte de encenação Do cara incorporar mesmo o artista Tem tudo E uma baita equipe de maquiagem Maquiagem Figurinos Bailarinos Tem treinador de elenco Que nem o Danilo Eu não tenho treinador de elenco Tudo que você acha que vai ficar puto Vocês falam Não tenho Vai pro inferno Não sou ator Tá bom Mas e quando vocês julgarem mal Eu vou falar com os jurados agora Porque vocês só apresentam Ou o seu julgamento tem peso Eu só apresento Ele só diz que tudo é bom Eu acho tudo bom Você é só o rosto Sensacional Mas fala real Se ele não for com a cara de alguém Sensacional Ele vai lá no canto e fala Escuta aqui Miranda Escuta aqui Dá nota zero para esse cara Puxa o tapete desse cara Ele faz isso? Ele já me ofereceu 100 reais Para zoar um cara lá Que bom saber Sujo velho Sujo Quer dizer, na frente da câmera Ele é um cara bonzinho Na frente da câmera Ele é um sensacional Não, era mentira Era mil reais E quando vocês julgarem Por exemplo Vai o Michael Jackson Aí vocês acharam Cantou bem Dançou bem Mas a caracterização está péssima Não é o cara da caracterização Que vai ficar puto com vocês? Mas velho Sabe como é que é Julgar Tem muito a ver com gosto E gosto é que nem Cada um tem o seu Defende como pode Aí às vezes a gente concorda Às vezes a gente discorda Merda A gente vota no conjunto da obra Do que foi melhor num todo Tá E vocês vão votar Em quem imitou melhor Ou em quem fez uma melhor versão Do que é No conjunto da obra Mas é uma nuance Entre ser um imitador Sem dúvida E ser um cara que encarnou Tu tem que enxergar o cara ali Se tu olhar e tu ver o cara Exatamente Ele é meu filho Vai apresentar impossível Uma mulher tem uma voz perfeita De um Por exemplo Cai pra uma mulher Cantar o Tim Maia Ela não vai ter a voz do Tim Maia Pode até chegar perto Mas aí você tem que votar No conjunto da obra De tudo, né Da encenação E tudo mais E vocês estão lá Só pra julgar Só pra Ferrar o cara Ou pra dar o prêmio pro cara Ou vocês dão dicas Pra eles melhorarem também Ah, eu dou dicas Às vezes, sim É, depende Na verdade é assim Nosso papel de fato É fazer uma avaliação E tem um detalhe Que é importante, Danilo Que é o seguinte A gente Obrigatoriamente Pela fórmula do programa Não pode, por exemplo Empatar Dois foram ótimos Ao contrário Tem uma escala De quatro a dez E a gente tem que dar nota Quatro pra um Cinco pra outro Seis pra outro E assim por diante Não pode repetir nota Não pode repetir nota Então tem pra gente Cada um de nós O pior da noite E o melhor da noite Obrigatoriamente Esse formato Ele é internacional Sim O formato já foi apresentado Em mais de 30 países E é muito legal A gente mesmo Estava falando isso Porque é um formato Que a gente veio fazer E no ao vivo Ali gravando A gente fica muito Impressionado De ver os caras Que a gente via No camarim De repente chegar Fazer um show Ali A gente acaba assim Thomas chorou Outro dia Até uma moça ali A gente teve Tivemos realmente Alguns momentos Chorou ali Então Pois é É verdade Né Thomas Fala aí Fala aí Thomas Não é verdade Tem coisas assim Bastante surpreendentes E principalmente Como a gente já sabe Quem vai ser Na semana seguinte A gente também Estuda o personagem Da mesma forma que eles Pra poder criticar Porque as vezes É o jeito que o cara Movimenta as mãos O jeito que se move Pé Tudo Absolutamente tudo E tem coisas Que são muito surpreendentes Entendeu Eu não vou dizer quem Mas por exemplo Alguém imitou Rei Charles Não é fácil Vamos falar a verdade Principalmente a coisa vocal E foi incrível O pessoal acha que Consegue imitar o rei Charles De olho fechado E não é Não é tão triste Mas por exemplo Teve uma homenagem A rainha da TV Aqui Rainha do SBT Rainha da TV brasileira Que foi feita pra Hebe Eu de fato Eu chorei Porque eu fiquei muito emocionado Porque assim Todos nós A verdade seja de Todos nós Nós vimos a Hebe no palco Foi lindo É mas teve uma energia ali Acho que muito forte Rolou uma mágica Decidi assim Mas tem um negócio Não é porque eles são Artigos conhecidos E que não sei o que Que tem moleza Entendeu Ali é aquela regra de sempre Sabe como é Deu mole mano Já era Como diria o Buiu Aqui da casa Bobiou a gente Pimba Agora Vale ressaltar Que esse pessoal Tá sendo julgado Não é por jurados Assim por pessoas Que conhecem o meio musical Que trabalham com isso Não é Vocês tem expertise No negócio Vocês não são Cara da TV Só Ah vem aqui pra julgar na TV Vocês trabalham com isso E a gente já vai fazer Acho que de SBT o que 9 anos já Então isso que eu ia falar Além de a gente conhecer de música A gente já conhece ser jurado Há 9 anos Especialista E jurado Qualquer negócio Juntos Juntos ainda mais Uma ideia de reality show Um reality show Várias pessoas Disputando Quem vai ser jurado É Você tem que voltar 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 É o convívio É o convívio E eu não venho do mercado Assim até que eu recebo Um telefonema de verdade Não você tem que voltar Porque você vai ser Uma de nós Aí agora eu Quando? Diga aí quando? Agora mesmo Já estou indo para o aeroporto Senão eu achava Que não ia mesmo ficar Mas sabe que jurado Eu adoraria ter esse cargo Na TV É um poder que eu Acho que eu É bom que eu não tenho Eu não saberia usar Eu ia xingar todo mundo Danilo eu queria aproveitar Que eles estão aqui Inclusive Dá uma julgada Por favor Giorgio 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 Cara igualzinho Tá lindo Que nota Igualzinho Que impressionante Que nota Vocês dão De zero De zero De zero De zero De zero Fica bom Faltar muito Não leva a mão não A experiência que vocês tem No mercado De entretenimento musical Ajuda muito Na hora de jogar É É porque tu sabe Como é que o artista A expressão verdadeira dele Tu sabe como é o cara Se mexe Porque cada artista Tem um conjunto De características Muito próprio E não é cantar Que faz o cara Ser um baita cantor É o cara Por exemplo O Roger não canta nada E é famoso Entende? Concordo Não é também Pelo tamanho do bagulho dele Que não que ele é famoso Entendeu? Tá aqui só aqui Que não nos deixa mentir Isso aí é apelação Isso aí o Roger combinou com o Danilo E cada vez que o Danilo mostra pra uma mina Ganha sem conta Agora Bala Eles tem habilidade Eles tem a experiência No mercado musical E tal Você tem muita experiência Em improviso Em show Em peça Em teatro Isso ajuda na hora De apresentar um programa Como esse? Acaba ajudando Ajuda Por mais que a gente tenha um roteiro Tenha um formato Que já é determinado Mas boa parte desse programa Por exemplo Acontece ali na hora Porque a gente vê A apresentação Tem uma coisa muito legal Que a direção fez Que a gente não pode ver os ensaios Então a gente não assiste Pra gente chegar na hora E ver o show De primeira Junto com o público lá E aí você tem que entrar depois E fazer um comentário Brincar Fazer alguma graça Então Claro que ajuda Aí entra o Improviso Aí entra o Márcio Ballas Aí entra nós Você apresentou aqui na casa O Cante Se puder com a Patrícia Isso E agora que a Patrícia Sai de licença É você que substitui ela Tá com moral aqui, né? Pô Acho que sim, né? Tem um problema Dá pros caras lá em cima, né? Acho que tá com moral Parece que tá Vamos ver você apresentando O Cante se puder Gostava muito desse programa Eu perguntava do You Wanna Test E te abraçava do You Wanna Test Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Vai Lembrar? Você sabe que eu gostava muito desse programa? Vou falar aqui agora Agora eu posso falar E quando vocês me convidaram pra fazer Eu fiquei puto que a outra emissora não liberou Porque eu me diverti assistindo Eu queria muito ter feito Você queria ter feito? Muito Porque parecia muito divertido Mas você sabe que é louco que alguns amigos Colegas, humoristas Me encontraram e falavam Márcio, quero no seu programa Falaram, você tá sacando Não, juro, eu quero Você tá cantando e tão jogando coisa em você Quando o Mingau soube que chamaram a gente E não deixou ele ficou puto Porque ele falou Eu vi que jogam comida A hora que tão cantando E não querem me xauir O que que é isso? Não, era muito legal Eu gostava também Porque acontecia cada coisa Vem a doutora Vanir Cantar uma música Numa árvore Vestida de Eva Com umas cobras E uns caras dançando Meio pelados em volta Só no meu programa Vocês deviam ter usado a Vanir Pra ser o castigo Não a competidora Imagina alguém tentar cantar com a Vanir Falando Meu nome é Vanir Meu nome é Vanir Meu nome é Vanir Vocês acham que esse artista sou eu Vai render um momento tão marcante Como um que eu vi Que me marcou até hoje Vocês estavam lá Quanto esse aqui A mini Lady Gaga Obrigada Laurinha, tu canta bem, Muriel Tu é boa nesse negócio Bom demais Isso aí dá muito view no YouTube Muito É verdade Já sabe, mas parecia um Exumirim Exumirim É o Chucky brincando assassino É a noiva do Chucky É a noiva do Chucky Quando aparece uma criança É legal essa gureza Cantava bem Ela é incrível Vocês elogiaram de verdade E desinibida, espertinha Ela ficou com a gente um tempo Tanto que a gente pegou e levou ela Ela ficou no programa Na temporada seguinte Ficou com a gente lá Ela virou mini repórter no programa Legal Mas quando aparece uma criança Que não é tão talentosa assim Vocês ficam com dó de descascar ela? Eu fico com dó Mas eu digo É que nem mãe, né? Mãe, quando vai dar a lição Faz errado Você não vai ter que dizer É verdade? Não, eu vou entregar um negócio aqui Não, não entregue não O Thomas Ele sacaneia com as crianças Porque a criança começa No negócio Ele começa Veja bem, menininho Aí ele chora A vida só está começando E começa um papinho assim A criança chora O molequinho já Ele nem falou nada O molequinho já está chorando Mano, fala É, isso aqui é sacana Ele fala Vou torturar esse molequinho Eu já chego Aí moleque Tu não ensaiou direito Mano, está ruim Pode ir embora E eu cuido E o moleque só vai chorar Lá no camarim Eu cuido Eu cuido até dos mais velhos Eu cuido até deles Que fazem bagunça E alguma criança já entrou no programa Alguma vez Chegou para o Miranda Sentou no colo e falou Eu quero uma bicicleta Já aconteceu? Vai pedir para o teu carro É só no fim do ano Vem cá Marcio Barros Eu não quero abusar Mas o pessoal ficou sabendo Que vocês estariam aqui E quis mostrar o talento deles Para vocês Sério? Eu queria pedir que você apresentasse Esse momento E vocês prestassem bastante atenção Para dar o devido julgamento Tudo bem? Está ótimo Pode entrar o primeiro? Ahn... Quer apresentar? É isso que vai acontecer aqui Quero Senhoras e senhores Aqui no The Noite Sou Eu Vamos receber Ele Cumpadre Washington Palma! Palma! Pá! Sensacional! Nosso participante Murilo Couto, eu queria saber a opinião dos jurados. O que vocês acharam disso? Eu quero bater um papo. Vamos fazer assim? Entra outro artista e no final vocês julgam todos, tá? Tem mais um. Então vamos ao próximo artista dessa noite que vem, a... Eu tinha uma galinha que se chamava Murilo, pontinha... Fiquei... Peraí, peraí, peraí. Ora, me xingaram aqui no Twitter. Peraí, peraí. Preciso xingar de volta aqui. Ah, 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 ah. He, he, he. Olha como tem babaca aqui nesse... Ah, muito bom. Marcelo Rubens Paiva aqui. E vamos ao... Obrigado, foi muito boa a sua participação. Vamos receber nosso terceiro candidato dessa noite, Carlinhos Brown! Uh... Peraí, a bağa... . Vamos lá, Jéssia! Em outubro, não deixe de votar, galera! Só o quê? É Brasil nas urnas! Os três candidatos podem se juntar ali que vocês vão passar pelo julgamento agora, por favor. Isso, isso, vai lá, Roger. Isso, ok. Pelotão de fuzilamento ali, velho. Eu queria saber a opinião dos jurados. Miranda, o que você achou do Murilo Washington? Eu vou meter bronca logo nos três. Calei os braços, acabei descobrindo onde é que tu inventou a cachirola, mano. Quando tomou essas garrafadas, pensando, vou botar areia dentro desse bagulho e vou vender pros trouxas. Vem, chupatinha! É, maluco! Vamos falar aqui, ó! Cumpadre Washington, mano, velho! Tu sem tchan não é nada! Falou? Tinha que ter dois tchan do teu lado, mano! Pá! Tchan! Entendeu? E o Roger foi perfeito. Desafinado, todo atrapalhado. Parabéns, velho! Nós também! Perfeito! Thomas Hotch, sua opinião sobre os nossos candidatos agora. Minha opinião, cara, é... Olha... O que que eu achei? É. Pois é. Eu confesso que eu não achei nada. Eu ainda tô procurando. Eu não achei nada. Horrível! E pra gente terminar, eu queria saber sua opinião. Cisa Morano, produtora musical, cantora, como avaliaria esses artistas maravilhosos? Isso é verdade? Ai, eu... Ai, Carlinho, não é pra nada não, mas tu tá mais pra sonda de sábice. E esse aí, parece que tomou lá a jurema, meu filho. Tomou a jurema na minha terra, que é um negócio que quando baixa o santo toma jurema. Entendeu? Então tá precisando se ajeitar, bichinho, um pouquinho, quando você tiver sóbrio pra gente bater aquele... Certo? Aí se deu bem. Aí se deu bem. Muito bem. Mas eles tentaram, eles fizeram o melhor possível neste momento... Só, mas eu sempre disse que é bom. É bom, foi sem... Foi, não foi bom? Pag palma. Muito obrigado, segunda-feira, que horas estreia? Segunda-feira, às 11 horas, depois do Ratinho, aqui no SBT. Não perca, esse artista sou eu. Danilo, mas pera aí. Pega lá, pega aí. Ó, só pra avisar um negócio. É... A gente acha que só os candidatos, os candidatos, né, os participantes que pagaram o mico com a gente? A gente também pagou o mico, mas aí o pessoal tem que conferir na próxima segunda. É verdade. Ah, tem uma surpresa aí. Logo na estreia? Sim, senhor. É isso aí. Então, a partir das... A partir das 11 horas, depois do Ratinho, todas as segundas-feiras. Esse artista sou eu, todas as segundas-feiras, depois do Ratinho, às 11 horas. Depois do Ratinho, antes do De Noite, eu tô curioso pra saber. Obrigado. Bom pra vocês já já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.